O que é que vem com esse prémio? Eu fui informado pelo Presidente, já não estava em Macau. Senti-me contente, senti-me feliz, não só por mim, mas também por toda a minha equipa. Pois era um troféu que, sinceramente, eu não estava à espera. Posso-lhe garantir que ninguém do Sporting votou em mim. E ser reconhecido, se calhar, por outras equipas como o melhor elemento a nível pessoal foi ótimo, mas eu, como fiz as declarações também no Facebook, eu dediquei este troféu e o outro que recebi também de melhor 11 a toda a minha equipa, porque acho injusto só um jogador do Sporting estar no melhor 11. Achei um pouco injusto. Então eu prefiro dividir também todos os meus troféus com eles, porque sem eles eu não teria sido considerado o melhor jogador. E, portanto, me sinto-me feliz. Foi um grande reconhecimento, foi uma boa, excelente primeira época em Macau. E vamos continuar a trabalhar, porque não sou craque, não sou Ronaldo, não sou Messi, sou o Bruno Brito e estou aqui para dar o meu melhor, para representar o Sporting Clube Macau, para que todos se sintam honrados e verem que não estou aqui apenas pelo dinheiro, mas também sim pelo futebol, para mostrar algum futebol, para ajudar a melhorar o futebol em Macau também, que é isso que é importante quando se traz jogadores estrangeiros, é melhorar o futebol local. Vai, chai!